Aproveitando que eu vou remover a maquiagem, que eu inclusive tô usando no último vídeo, vou deixar linkado aqui se você ainda não conferiu, vou colocar logo em teste então o produtinho lançamento da Ruby Rose, sua água micelar ultra. Recebi da marca pra poder testar e vi que muitas de vocês gostaram e pediram pra compartilhar aqui 120ml de produto em uma embalagem super compacta que lembra bastante a água micelar da L'Oreal. Pra todos os tipos de pele, pode aplicar na face, lábios e olhos, diz que higieniza, suaviza, tonifica, hidrata e demaquila. Seus ativos purificam a pele deixando macia e sedosa. Ó, no site esse produtinho tá custando R$12,72, um valor em conta. Inicialmente eu não sinto nenhum cheiro, não tem cheirinho. Pegar o algodãozinho aqui, umedecer. O biquinho é bem pequenininho, então dificilmente você desperdiça produto. Então vamos começar? Em cima do olho, deixar amolecer a máscara. O que eu falei pra vocês da máscara? Dar essa manchadinha aqui. Mas sai. Mancha bem, né? Vou pegar outro algodão. Enquanto a demaquilar, tranquilo. Mas a questão do rosto, lábio, até os olhos também é porque essa máscara é bem pigmentada e tem bastante. E o cabelo que tá um calo insuportável. Proposta de demaquilar, vocês podem conferir que demaquilou. A pele tá bem limpinha, sem maquiagem. Ao toque eu sinto a pele bem leve, fresca. Acho que até essa questão de suavizar a pele, realmente você sente a pele mais suave. Particularmente, eu nunca me dou satisfeita só com a água micelar. Apesar de água micelar agir muito bem como demaquilante, remover bem a maquiagem, eu sempre finalizo lavando o rosto com sabonete. De imediato ele atinge já os seus objetivos, atinge o que promete. Propositalmente, deixei esse outro lado aqui maquiado, porque eu vou atender o pedido de algumas meninas que pediram pra comparar com a água micelar da L'Oreal. Bem lado a lado, pra vocês verem o quanto lembra. A L'Oreal diz que limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Tem 100ml de produto. Lembrando que eu tô comparando a versão mini da L'Oreal, tá? Ela tem outras duas versões, outros dois tamanhos. Acredito que não tenha tanta diferença de uma pra outra. Até porque a proposta e o benefício é praticamente o mesmo. Mas, como pediram, tô aqui pra atender, né? Vamos remover. Tô com uma leve sensação que o da Ruby Rose removeu mais de primeira. Eu tô percebendo pelo algodão. O algodão com o produto da L'Oreal tá mais clarinho. Mais produto. Na área dos olhos. Eu sempre usei essa água da L'Oreal. Eu vejo gente comentar que não gosta dessa água micelar da L'Oreal, que não remove a maquiagem. Eu nunca tive problema. Removeu. Eu mostro até em vídeo pra vocês, né? Inclusive nas resenhas. Só que aqui, nessa comparação, até por isso é bom rolar a comparação de produtos, eu senti que o da Ruby Rose removeu mais rápido, assim, ao primeiro impacto, assim que eu passei o algodão. Não, que da L'Oreal não remova, até porque vocês tão vendo aqui em vídeo removendo. Bem, maquiagem removida dos dois lados. Desse lado, Ruby Rose. Desse outro lado, L'Oreal. Ele limpa, fresca, dos dois lados. Ambos atendem as expectativas. Nessa comparação, eu pude perceber que da Ruby Rose parece que remove mais rápido. A nível de comparação, eu diria pra vocês que a favorita de hoje seria a Ruby Rose. Além de ter 20ml a mais do que o da L'Oreal, o seu valor também é mais em conta. Nessa versão, a água micelar da L'Oreal custa R$19,90, se eu não me engano. Contra o da Ruby Rose, que tá na faixa de R$12,00 no site. Água micelar ultra da Ruby Rose, super aprovado. Compartilha aqui comigo o que você achou, se você já encontrou na sua cidade. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo. Um grande beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.